As frutinhas, gente, eu coloco assim, eu coloco todo misto aqui nesse pote, eu tenho uns potes desse aqui com tampa, aqui coloquei a melancia, o abacaxi, o melão, aí vou ver se como, eu não tô com muita fome agora de manhã não, aí eu só tomei uma xícara e meia, uma caneca e meia de café, comi uma fatia de unsarela e presunto, e agora vou comer esse abacaxi aqui, só essa fatiazinha também. Aí vou arrumar a cozinha, gente, porque eu quero fazer um almocinho com vocês, hoje eu tô pensando em fazer, tem aquele arroz integral, né, eu acho que eu vou fazer, sabe aqueles dois tomate grandão? Então, eu vou, eu acho que eu vou rechear ele, não sou muito fã não, mas vou rechear, mostrar pra vocês que, pra gente mudar um pouquinho, né, a refeição, Ah, eu também vou descongelar daqueles filézinhos de sassame, vou fazer também. Nem quis pegar prato, peguei esse potinho que tava ali, volto com vocês depois, tchauzinho. Eu vou lavar a louça, e depois vou começar a preparar o recheio da, da, das pizzas da minha sobrinha. Mandei uma mensagem pro meu irmão, se ele vem me buscar, se não vou ter que pegar o Uber e levar lá, né, aí vou ver se ele vem me buscar. Gente, eu fiz as unhas, né, e acho que como tinha tanta cutícula, a menina espetou algumas, nossa, tardidinha que ele faz, até a água quando cai. Gente, já lavei, então, agora eu vou secar, né, essas loucinhas aqui, porque eu vou preparar, começar a preparar o recheio, e também o, o meu almoço. Pessoal, nem mostrei, né, que eu comprei, ó, encontrei, consegui encontrar por R$17,50, tá até com a marquinha ali, mas aquela de R$25,00, gente, não tá cara não, porque é inox, né, tá valendo. Pessoal, vocês acreditam que eu esqueci de guardar aquela cebolinha que eu mostrei aí no vlog passado? Olha, agora eu vou tentar salvar aqui, né, a salsinha tá verdinha. Mas a cebolinha, ah, meu Deus do céu, tá aqui ela, acho que não tiver tão amarelada, e já colocar no pote, cabecinha. Gente, como é que eu esqueci isso? Eu não vim, as poucas vezes que eu vim na cozinha, peguei água, e sei lá. Fica aqui. Fica aqui. Se inscreva. Se inscreva. Vou tirar agora para temperar para o meu almoço e vou fazer porções de dois para voltar para o freezer. Prontinho. Esses vão para o freezer de volta. Eu vou colocar aqui o filézinho de frango para descongelar, porque eu não fiz isso antes, né? Enquanto eu vou higienizar os tomates, eu ia usar só esses dois. Mas eu vou fazer, vou usar desses que eu comprei aqui também na bandeja, ó, que estão bonitos, ó. Vou usar este. Esse aqui tá feio. E este aqui. Então eu vou usar esses quatro e vou preparar o recheio, ó. Enquanto eu também descongelo e vou preparando o recheio, esse aqui eu vou ao peito do recheio da pizza. E a calabresa também que eu vou cortar, já deixar cortadinho. Eu vou usar um pouquinho no recheio também do tomate. Então eu vou descongelar. Descongelar. Carne, frango. Prontinho. Mas não vou levar isso tudo, não. Já lavei. Agora eu vou deixar aqui, gente, um pouquinho na solução, o vinagre e água. E enquanto eu vou colocar o franguinho pra cozinhar. Vou colocar a água aqui no frango. Eu já vou já cozinhar esse frango aqui com colorau, viu? Ah, pessoal. Eu fico lendo os comentários até rir. Gente, eu não coloco muito sal. Essa colherinha é de café, então parece que eu coloco muito sal. Mas eu não coloco, não. Eu sou hipertensa. Então não posso abusar do sal. Até porque eu já uso bastante outros temperos. Gosto de pimenta. Minha pressão, graças a Deus, hoje em dia tá controlada porque eu tomo medicamento, né? Mas parece, né? Mas não fica salgado, não, claro. Às vezes acontece. Mas eu tenho que me policiar muito nisso. Eu preciso me policiar... Ah, minha coisinha tá bem rasgadinha. Eu preciso me policiar muito nisso até porque eu trabalho com isso. Então, se eu salgo lá na casa do povo... Você já viu, né? Vou colocar meio, porque esse peito não é tão... Meio caldinho de galinha. E agora eu vou levantar a fervura. Como a minha sobrinha não gosta de cebola, eu tirei um pedaço e coloquei aqui no cozimento. Porque na hora que eu for refogar eu não vou usar cebola. Eu só vou fritar um alhinho e um azeite e pronto, né? Pessoal, olha... Dei um trato aqui. Sabe esse... Eu falo valinha. Sabe essa valinha da panela às vezes, né? A gente vai, vai, vai. A gente só tá com a borracha e a gente só fica só lavando, né? Às vezes a gente até esquece que precisa. Nossa, parecia... Aí eu falei assim, daqui a pouco vai sair largado, lá. Jacaré daqui. Aí eu lavei, dei um tratinho. Então tá bonitinha de novo. Essa panela aqui é bem da minha mãe, não é nem minha. A minha ficou lá, porque a mãe é a outra. Aí eu falei assim, mãe, eu prefiro essa, porque é só cozinhar pouca coisa. Nem sempre uso. Então eu vou colocar pra cozinhar. Aquela cebolinha que eu deixei amarelar, aí eu coloquei até aqui, pra dar um saborzinho. Então, ó, tô com cebola, coloquei o louro, colorau. Tô com dois dentinhos de alho aqui, ó. E... E só. Aí na hora que eu for refogar, que eu desfiar, refogar, aí eu tempero com um pouquinho de pimenta do reino, o alhinho refogadinho de azeite e alho, tá? Eu vou agora preparar os tomates. Eu vou tirar uma banda, tá? Tô até usando... Gente, eu tinha essa luva aqui, eu tô até usando ela, pra... Porque como eu fiz a unha, ela tá ardendo, né? Aí eu tô usando... Vou tirar aqui um pedaço, eu vou abrir aqui, ó, com uma... faquinha de ponta fina. Cuidado pra não machucar lá embaixo, tá, gente? Aí eu vou acabando com uma colher. Eu não tenho costume de tirar muito aqui do lado, não, porque isso é a polpa, né? Não é a polpa, é a carne do tomate. Senão... Não vai comer nada do tomate. Só tira só essa polpa do meio, um pouco das sementes, também que não tem precisão, mas... quer sentir, tá? Ó. Aí fica assim. Depois, ó, o que que a gente faz, gente? Tira só uma pontinha daqui de baixo. Pra que isso, Ana? Pro tomate ficar firminho, tá? Porque às vezes, ele não... Ó, tá vendo? Peraí. Ele... Ele fica? Não fica, ele tomba. Então a gente, com cuidado, tira um pedaço da ponta, pra igualar aqui, e ele, ó, ele fica... Esse aqui tá meio tortinho ainda, né? Então vamos, porque eu não tirei completo. Ó. Ó, como é que ele fica? Esses maiores aqui nem precisa, ó, tá? Ó, porque eles são maiores, já são com fundinho, meio achatadinho. Então eu vou dar continuidade aqui nesses e já volto, gente. Pessoal, eu tô aqui com a rosca, eu vou aquecer um pouco, picar aqui a calabresa, a cebola e o alho. E também, ó, já descongelou aqui o frango, que eu vou daqui a pouco temperar. Gente, eu vou, aqui, ó, saltear aqui a calabresa, ficar uma salteada, uma refogada nela, depois eu vou entrar com a cebola e o alho. E aqui eu tô colocando um pouquinho de óleo composto e vou refogar agora, tá bom? Dar uma murchada aqui pra fazer o nosso recheio do tomate. Pessoal, aqui eu vou bater, ó, um ovo, dar uma misturada aqui no ovo porque ele vai entrar depois também aqui no recheio, tá? Aqui eu já desliguei a frigideira. Eu vou colocar metade desse arroz aqui, nesse refogadinho da linguiça calabresa e também uma colher cheia aqui de requeijão, ó. Aí eu misturo tudo. Aí eu coloco, gente, também já aqui um pouco de salsinha, tá? Aí eu venho com a mistura lá do ovo e coloco e misturo bem misturadinho. Depois eu vou entrar também com um pouco de queijo ralado. Eu não tinha parmesão, nem gosto muito. E pronto, o recheio já tá prontinho. Pessoal, eu gosto também de dar uma secadinha aqui no tomate e depois, gente, eu também gosto de untar eles com azeite aqui pro lado de fora deles, ó. Porque isso aqui é mais pra dar um brilho na hora que ele assar, tá bom? Agora eu tempero aqui com sal, um pouquinho de sal dentro. Também com alho, gente. Eu tenho aqui um pouquinho de alho ralado. Também coloco dentro dele é pra dar um saborzinho a mais, tá? E aí você vem e dá uma esfregadinha com o próprio dedo. Você vai esfregando as paredes aqui do tomate pro sabor. Aí coloco também um pouquinho de azeite pro sabor ficar todo nele ali em volta. Não fica aquela coisa sem graça, sem gosto. Mesmo com o recheio. E aqui eu vou colocando, ó, o recheio de arroz integral com calabresa e queijo e pronto. Tá bom? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Fiz aqui também uma saladinha rápida, gente, com alface romana, uns pedacinhos de presunto, com uns pedacinhos também de abacaxi. Joguei ali umas cebolinhas e vou acompanhar com esse molhinho de mostarda bem rápido. Como eu não tinha mel, coloquei um pouquinho de açúcar só para ficar o agridoce, né? É, temperei com alho, somente alho, pimenta do reino, sal, limão e azeite, tá bom? Aí eu musifiquei, ó, aí vai o que vai acompanhar. Agora eu vou aguardar ali o tomate, fica assado, falta o tomate ainda. Enquanto ele vai finalizar, eu vou grelhar, gente, ó, o meu frango, tá? Ó, pessoal, o frango aqui eu só temperei com páprica picante, pimenta do reino, pimenta do reino não, um pouquinho de cominho, alho e limão, só. E sal, né? Então, gente, eu vou grelhar, mas antes de grelhar eu vou dar uma ajeitada aqui na pia. Vou ajeitar aqui, guardar também essas folhas do que sobrou, guardar os tomates que estão aqui e vou grelhar, tá bom? Salada, né? Agora eu vou almoçar, tô com meu filézinho já aqui frito, fiz dois. Gente, ó, o tomate também já assou, tá? Os dois filézinhos estão ali, mas, gente, eu gosto de fazer, mas pensa numa pessoa enjoada. Eu vou tentar comer um que eu quero fazer um pratinho pra vocês. Tá aqui nossos tomates recheados, viu, gente? Vou dar uma mexidinha aqui, tá? Vou tentar comer agora. Eu gosto muito de agridoce. Vou colocar bastante salada. Ai, minha pia tá pequena. E vou ver, gente, é... Congelar... Gente, eu não aconselho muito a congelar, não, porque tomate é água pura, né? Aí se você congela, se não congelava, mas vou mandar... Vou ver o que é que eu faço aqui. Se manda pra minha mãe... Se dou pra minhas vizinhas experimentar... Ó, coloquei até outro no filézinho. Eu já... É tão pequenininho. Bom, gente, aqui tá meu pratinho pronto, tá? Tentar cortar aqui pra vocês, pra mostrar vocês por dentro. Aqui, nosso tomatinho recheado. Agora eu vou almoçar, gente. Eu tô com fome, viu? Aí sim eu vou começar... Eu nem comecei, de fato, nos recheios. Hum! Vamos lá. Tô aqui com um alinho, puxando um alinho. Quase que ele... Passa, né? Porque eu vou colocar, ó... Vou refogar agora esse frango aqui. Que é o da... De frango. Só o alinho, o frango e o cheiro verde. Aqui eu já também já preparei a calabresa. Cortei fininha. Ó, minha faca tá ótima pra cortar. Ó. E só uma cebola que eu fiz, gente. Das duas que eu comprei, eu só cortei uma cebola, tá? Tentei cortar mais fina que pude. É... Aí, gente, eu vou colocar a salsinha agora. Vou voltar de novo lá pra... Pro bol que ela tava. O bol rosa. E vou deixar esfriando ali dentro do micro-ondas. Aí eu vou fazer a massa, gente. Eu quero ver se eu consigo fazer a massa. Pra ver se dá pra entregar hoje mesmo. São... Deixa eu ver as horas aqui. São cinco e meia. Então, vamos ver se até umas oito horas o meu irmão vem buscar. Beleza? Gente, nesse refogado aqui do alho, que eu dourei o alho, foi só azeite, tá? Pra dar um sabor a mais aqui. Tá? E aqui tá prontinho. Vou lavar, ó, os morangos também. E reservar. Oi, gente. Deixa eu falar. Eu disse que era cinco e meia que eu ia começar a massa, né? Mas, peraí. Mas, gente... É... Eu acabei de perguntar ao meu irmão agora se... Entre oito e meia, nove horas... É... Tava bom de ele vir buscar. Mas ele disse que ele tá muito... Tá com trabalho lá. Tá com serviço lá. E ele não quer parar. Então, decidiu vir amanhã às 11 horas da manhã. Por volta das 11 horas da manhã, né? Aí, o que é que eu vou fazer, gente? Como eu já adiantei aqui os recheios... Tá? Eu tô até aqui... É... Ó... Lavei aqui o que tá escorrendo o morango. E eu sempre coloco, gente, um pouco no freezer, no congelador, que seja... É... Quando eu compro presunto e queijo em fatia, eu coloco... Até mesmo quando ele tá em pedaço. Eu coloco um pouco no congelador pra ele dar uma firmada. Aí, eu bato no liquidificador. Tá? Que eu vou bater. Então, aí, ele tá aqui. Acabei de colocar. Então, eu só vou agora finalizar isso. Bater. Deixar batidinho o presunto e o queijo, que é pro bauru. Aí, amanhã, eu corto os tomates em rodela também. Ainda bem que eu não cortei, porque ele já fica cortadinho. Então, aí, amanhã, eu vou acordar cedinho pra mim preparar essa massa. Porque é uma massa super rápida. Foi uma amiga minha, a Janete. Ela faz cada pizza, gente. Cada pizza. Aí, eu vou fazer isso. Tá bom? Então, amanhã, tem a continuação. Amanhã, eu preparo as massas. O descanso dela é por volta de uns 20 minutinhos. Eu preparo a massa. A ganache também faço amanhã. Os tomates corto amanhã. Então, é isso. Vou agora finalizar. E é isso. Um beijo. Então, amanhã de manhã, tem a continuação desse vlog. Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Gente, não acabou ainda. Resolvi fazer aqui um bolinho pro café da manhã. E também pro meu irmão levar lá pras crianças. Então, pra mim, eu vou fazer um bolinho. É, duas formas pequenas. Vou fazer aqui... Eu tenho duas fatias de abacaxi. Vou fazer, ó, aqui pra mim. Esse de abacaxi. E o outro meu irmão leva, tá? Vou deixar toda a receitinha aí na descrição abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? E o outro meu irmão. Eu já tinha parado tudo. Já tinha lavado aqui. Já tinha lavado a louça. Então, só faltava eu bater ali os frios. Mas aí, como ele disse que vinha amanhã, eu falei assim, ah, eu vou preparar um bolinho. Eu só não mando de abacaxi pra ele, porque meu irmão, ele é... ele não gosta de abacaxi. Diz ele que tem alergia, não é alergia, não. Ele tem outra coisa. Ó, já tinha tirado o avental e tudo, ó, gente. Aí eu falei assim, deixa eu lá bater. Não é nada demais. Então, tá aqui. Vou colocar no forno agora junto com a outra. O engraçado é que essa massa aqui tá parecendo mais massa com... Feito com farinha de arroz do que essa daqui. Daqui tá mais lisinho. Agora eu vou levar no forno. A gente coloquei dentro de uma outra forma. O forno já tá pré-aquecido. Vou colocar na grade de cima, tá? Aí vamos ver. Ah, agora tem luz, gente. Ó, falei pra vocês, ó, tem luz agora. Tá bom? Lavei a louça. Já arrumei aqui, já limpei aqui, ó. Aí, já coloquei também os panos ali. Ai, gente, aconteceu um desastre aqui. Vocês acreditam? Ainda bem que eu vim... Olha, o molho de tomate estourou e o saco de farinha tava aqui no fundo. Senão teria feito até hoje. Olha, depois tudo limpinho aqui. Ai, parece que hoje eu não saio daqui da cozinha. Olha, estourou o saco. Deixa aqui, eu vou passar um filme. Vou deixar dentro do micro-ondas, fechadinho. Vou finalizar aqui, gente. Vou tomar meu banho e depois eu venho mostrando o bolo ainda tá no forno. Ah! Ó. Ainda tá lá. Então, eu venho e volto depois. Olha, pessoal. Tirei do sachê. Olha como é que é esse... Eu gosto desse molho. Dessa marca aqui, ó. Vocês conhecem, né? Então, porque ela é bem encostada, ó. Vou botar assado. Vou tirar daqui pra deixar ele amornar. Então, não falei pra vocês? Falei aqui, ó. Já coloquei aqui... Essa vasilhinha de isopor. Já falei pra minha cunhada. Que eu mando pra ela amanhã. Olha. Ah, gente. Tava gostoso. Mas eu... Não sou muito fã. Mas eu amo fazer tomate quecheado. Essa forma aqui, gente, eu ainda tô procurando qual a quantidade exata de massa pra tá. Mas, pessoal, tá chovendo, tá frio. Já tô de... De... Como é? De pijama. Coloquei a calça. Porque meu joelho... Vocês sabem, né? Que eu tenho artrose no joelho. Então, quando esfria, assim, ele dói muito. Já coloquei meia. Vamos ver aqui nosso bolo. Nosso bolo de abacaxi. Pra quem já tinha terminado tudo aqui na cozinha, gente. Inventei de fazer esse bolo, ó. Como é que ficou. Ainda tá quente. Esse aqui, gente, é bolo de abacaxi. Com duas fatias de abacaxi eu fiz ele. Eu tinha... Nessas duas fatias. Então, eu fiz. É com farinha de arroz, tá? A massa ficou super gostosa. Eu comi aquela parte dali de cima. Então, este é o nosso bolo de arroz. Com farinha de arroz. Esse daqui, ó. Que eu fiz pro meu irmão. Eu acho que essa quantidade de farinha ainda é muita. Pra essa minha forma. Essa minha forma aqui é de pudim. Mas eu quis colocar. Porque eu tenho... Tinha duas. Então, meu irmão leva o bolo dele aqui. Nosso bolinho. De abacaxi. Vamos ver o outro agora, gente? Eu vou só virar aqui. Só pra vocês verem. Mas... Ele vai na forma. Ó. Ah! Eu tinha esquecido que eu tinha colocado as gotas. Não adiantou nada eu passar no coisa. Porque... Elas ficaram no fundo. Ah! Seu bolo. Daqui foi com farinha de trigo. Normal. Tá, gente? Ó. Fazer uma outra graça aqui, viu? Peraí, gente. Olha, gente. A época de trigo tá aqui. Vamos derreter. Aí eu vou... Colocar um pouco de creme de leite. Não vou deixar mais trigo. Vou derramar aqui em cima deste bolo. Fiz o bolinho. Esse é de abacaxi, né? E esse eu acabei colocando. Fiz uma ganache rápida aqui. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de... De ficar nesse vlog comigo hoje. Do meu almocinho. Do meu dia aqui. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E obrigada por assistir aqui o canal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri